Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como apagar todo o histórico de filmes e séries vistos no Netflix. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Para fazer essa configuração vai ser necessário acessar o Netflix através de um navegador. Então acesse o Netflix e faça login com sua conta. Acessado o login com sua conta vá até o menu principal do Netflix. Nesse menu selecione a guia conta. Aqui nessa página em controle dos pais selecione o seu perfil. Selecionado o seu perfil vá até a opção o que foi visto. Ao lado dessa opção selecione a opção exibir. Aqui nessa página vai aparecer a lista de todos os filmes e séries que você assistiu. Para apagar um filme ou série da lista selecione a opção ocultar do histórico que foi assistido. E pronto, o conteúdo não vai aparecer mais no histórico. E é dessa forma que você vai fazer para apagar todo o histórico assistido no Netflix. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo!